Bomba! Felipe Anderson no Flamengo, é isso mesmo, nação rubro-negro Flamengo pode aplicar um chapéu aí no Santos, que está interessado também em Felipe Anderson, e fechar com o jogador, ele que está em fim de contrato com o Alásio. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes dessa possível negociação. Mas antes, coloca exclusivo na tela, hein? O Red Bull Bragantino tenta comprar Matheus Gonçalves do Flamengo, mas o Mengão rejeita e garante volta do garoto em 2024 para atuar no Flamengo. Então eu trago a atualização agora importante do mercado de transferências, como eu havia falado, o Flamengo está interessado em Felipe Anderson, o jogador que atua na elite do futebol europeu há uma década, está atualmente na reta final de seu contrato com o Alásio, e um retorno ao futebol brasileiro parece cada vez mais viável. Na temporada europeia atual, somando suas atuações na Série A italiana e na Liga dos Campeões, Felipe Anderson acumula 12 jogos disputados, contribuindo com um gol marcado e quatro assistências fornecidas. Essa produtividade tem chamado a atenção dos dirigentes do Flamengo, que buscam reforçar o elenco com jogadores de alto nível, e Felipe Anderson poderia chegar para agregar muita qualidade ao rubro-neio carioca. Marcos Brás, visto que futebol do Flamengo, deve cuidar pessoalmente da negociação envolvendo Felipe Anderson da Alásio. E aí na Série A, você aprovaria a contratação de Felipe Anderson? Você acha um bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários, se sim ou se não. Também já deixe aí aquele vai Flamengo que é para fortalecer o nosso mais querido. Até o próximo vídeo na ação, obrigado pela audiência, canal redação, Nildo Rubo, tudo sobre o Vegão Boladão!